O que é a música que a gente vai tocar? E ele não queria sair de casa Então eu tinha acabado de descer do futebol Sentei num boteco lá no Vidigal Pedi duas cervejas, liguei pro Feio Falei, Feio, eu tô te esperando aqui Porque vai dar meia noite Eu preciso bater parabéns pra você Porque a gente é parceiro e amanhã é seu aniversário Ele desceu, a gente começou a tomar nossa cerveja Isso era uma quarta-feira ou quinta-feira De repente eu tô vendo um maluco Entrando de carro Quase batendo num poste Aí desce um cara de violão Aí eu falei, né? Pô, mais um artista no Vidigal Mais um cantor no Vidigal, mais um músico no Vidigal E aí era o Alê Ponte Um cara de Vila Velha, no Espírito Santo Que tá morando em Niterói Um parceiro, um moleque Gênio, assim Com uma caneta incrível E a história dele era muito louca Porque ele tava me procurando no Vidigal há quase dois anos E não me encontrava Então eu chegava nas festas, ele tava saindo Quando eu entrava, ele saía, eu saía, ele entrava E nessa confusão, justamente por esse dia A gente acabou se encontrando Ele me mostrou essa música que é Diamante Me apaixonei E isso foi numa quarta-feira Na sexta-feira eu finalizava o meu disco Finalizava o meu repertório junto com o Prateado E a música, graças a Deus, acabou entrando E a gente vai tocar ela pra vocês aí Diamante Mesmo se você disser pra mim que não me quer Eu vou voltar Pode ter certeza Mais rápido que um pensamento Seu amor virá O mais difícil que isso possa parecer Pra nós Eu vou Dizer Não vivo sem você Estrela do meu dia Dia, dia, dia Diamante seu Tão certo qual o destino Diz que é certo Só depende De nós dois Pode ser depois Não tem perigo Não tem perigo a gente se afastar Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes loucos por amor Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes loucos por amor Mesmo se você disser pra mim que não me quer Eu vou voltar Eu vou voltar Pode ter certeza Mais rápido que um pensamento Seu amor virá Por mais difícil que isso possa parecer Pra nós Eu vou Dizer Não vivo sem você Estrela do meu dia, dia, dia Diamante seu Tão certo qual o destino Diz que é certo Só depende De nós dois Pode ser depois Não tem perigo a gente se afastar Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes loucos por amor Diamante bruto é o nosso amor Dois amantes loucos por amor Ái, 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 ái Amém